Música Havendo coro regimental, declaro aberta a reunião da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Cumprimento todos os colegas presentes, deputado Lima, online, Cadorim, Napoleão, vice-presidente, deputado Zilli. E vamos deliberar aqui, botar em discussão, votação, a ata do requerimento anterior. Subimento para a discussão da ata anterior já distribuída previamente aos senhores deputados, membros desta comissão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, aprovado a ata da reunião anterior. Nós temos aqui, para aprovação, um requerimento da minha autoria, que julgo ser de extrema importância, sendo que está sendo bastante discutido isso. Sabemos do problema que está tendo na Secretaria da SAP, na questão do DEASE, onde não tem nenhum concurso feito e pode ser que seja feita a demissão de mais de 200 ACTs. Então, é um problema que está acontecendo dentro da Secretaria na questão do DEASE. A gente precisa tratar sobre esse assunto. Também sobre a questão do chamamento dos excedentes que estão à espera, mais de 400. E todas essas questões a gente precisa estar questionando e abrindo para a discussão junto ao Governo do Estado. Por isso, o meu requerimento aqui é no intuito de chamar o secretário da SAP, para que ele possa vir aqui em uma reunião e a gente poder fazer os nossos questionamentos e buscar essa informação junto ao Governo de como está o planejamento para essas questões. porque nós não podemos fazer demissões de ACTs sem estar preparado uma contrapartida no sentido de chamamento. Então, a gente precisa saber do que o Governo está planejando, para a gente poder também estar tranquilizando as pessoas interessadas nesse assunto, não somente todos os catarinenses, mas aqueles que também estão à espera da sua oportunidade, que tanto têm pleiteado por isso. Então, coloco em discussão e votação. Aliás, coloco em discussão o nosso requerimento, se alguém quiser fazer algum comentário. Presidente? A deputada Luciana Carminati, com a palavra. Bom dia ao presidente, bom dia aos colegas deputados. Como eu entrei agora, eu só gostaria de ter ciência. Qual é o requerimento? O requerimento é para a gente chamar o secretário da Secretaria de Administração Prisional, para que ele possa nos trazer a informação, podemos estar questionando, sabatinando ele no sentido do que o Governo está planejando na questão do efetivo ali. Porque os ACTs estão tendo uma ação judicial que podem ser demitidos, é uma quantidade muito importante, que, se eles forem demitidos e não tiver um chamamento, a gente vai ficar com um déficit ainda maior de efetivos na área. Então, o DEASE não tem nenhum concurso previsto, não tem pessoas concursadas, aliás, não tem pessoas com provas já aprovadas, excedentes, e a gente pode, no meio do ano, perder mais de 200 ACTs. Então, qual é o planejamento do Governo com relação a isso? Essa é uma das pautas. E os excedentes da Polícia Penal, que estão ali também esperando, também tem o mesmo problema dos ACTs, só que na Polícia Penal tem pessoas já aguardando o chamamento. Então, qual é o planejamento? Seria mais questionar o Governo sobre qual o planejamento neste aspecto? Por isso, nós estamos fazendo o requerimento para fazer com que o secretário possa vir participar de uma reunião. Ok, muito obrigada. Sou a favor. Há mais alguém? Discutir. Deputado Zilli. Presidente, acho que é um tema importante, e como sugestão, já tenho algumas perguntas, algumas pautas para que o secretário já possa vir com alguma informação para depois não se prolongar, e acho que pode ser criado alguns questionamentos, de V. Exª, se for adiantar a matéria para ele, mas deixar em aberto também para discussões. Aqui no requerimento está escrito a viabilidade do chamamento dos excedentes do concurso da Polícia Penal, a manutenção dos contratos dos agentes temporários do Departamento de Administração Sócio-Educativa, o lançamento de um novo concurso público para os cargos dos temporários de asa e caso ele não opte pelos ACTs. Então, em princípio, tem esses aqui. Depois também vocês podem estar lendo a oportunidade questionando o governo do Estado, isso é importante. Mais alguém querendo discutir? Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação requerimentos favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento. Alguém mais quer falar alguma coisa, ponderar alguma situação? Então, não havendo mais assunto a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Obrigado. 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 Obrigado.